Vitória intensifica combate a dengue, vai ter ação nesse fim de semana. Gabriel Cavallini vai contar tudo pra gente. Conta, Gabriel. Fala, Dudu. É isso mesmo. A gente sabe que as prefeituras aqui na Grande Vitória, elas já têm um trabalho diário, que é feito mesmo, semanalmente, exatamente de prevenção ao aumento ali de casos de dengue, né? O controle dos vetores, que é o Aegis, a Egipte, no caso da dengue. Mas, nesse final de semana, vai ser realizado ali um mutirão em três bairros aqui da capital. São eles, São Benedito e Tararé, e bairro da Penha. Pra falar um pouco melhor sobre como vai funcionar essa visita, eu tô aqui com o André Capesuto, que é referência no controle de vetores aqui da capital. André, a primeira pergunta que eu quero fazer pro senhor é exatamente explicar pro pessoal de casa como que vai ser essa ação. Serão visitas que serão feitas em domicílio, como que é? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Gabriel. Então, são visitas aos domicílios nesses três bairros. O objetivo é justamente trazer uma redução grande no número de criadores que estão disponíveis nesses bairros, devido à quantidade de casos notificados que tem ali de rabovirose. Então, a ação de rotina que sempre é feita vai ser feita com o maior número de agentes nesses locais amanhã, conforme tem sido feito quinzenalmente. Correto. A gente estava conversando agora há pouco também, antes da gente entrar no ar, e uma das principais preocupações da prefeitura é exatamente com os criadores ali de larvas de mosquito dentro das residências, né? Então, a residência é o principal local onde esses criadores são encontrados. O prato de vaso de planta, o ralo, a caixa d'água entreaberta, o tonel e, muitas vezes, até panelas e outros recipientes menores que acumulam água. Esses locais são os principais criadores do Aedes aegypti e precisam ser eliminados e removidos, porque senão o ciclo reprodutivo vai continuar e com a circulação desses arbovírus, os casos vão continuar. É uma doença extremamente mórbida, causa um mal-estar muito grande, pode levar ao óbito. E o nosso intento é justamente remover esses criadores com os agentes, junto com os moradores, e evitar esses casos notificados. Certo. Você já falou aí, por exemplo, dos vasos de plantas. Daria para citar quais são os principais pontos ali em que os fiscalizadores, o pessoal da prefeitura, encontra mais acúmulo de água. Além do vaso de planta, tem as panelas. Quais são os principais criadores? Então, os principais criadores no Brasil todo, não é só em Vitória, é o prato de vaso de planta, o ralo, conforme nós falamos, a caixa d'água entreaberta, muitas vezes locais elevados, que não tem um aporte de água frequente, as pessoas acumulam água nesses locais, até para beber, precisa estar telado, fechado. Algumas residências, inclusive, fazem coleta de água de chuva com o sistema de caixa d'água, é extremamente perigoso, deve ser evitado se você faz isso, deve remover esse sistema. Porque, na maioria das vezes, eles são criadores potentes e eles não são efetivamente vedados. Correto. Além dessas ações que serão realizadas neste final de semana, nesses três bairros, a prefeitura também tem todo um cronograma, faz ações diariamente para evitar o desenvolvimento de larvas que podem resultar no desenvolvimento de mosquitos, aíris da Egipte, que transmitem essa doença tão perigosa. Dentre essas ações, eu percebi aqui, eu estava lendo um conteúdo da prefeitura, e percebi que vocês fazem ações em alguns pontos estratégicos, onde recorrentemente existe o acúmulo de água, um deles seriam obras, terrenos baldios, né? Como que funciona nesses casos? Também é um ponto de preocupação? Como é? Então, Gabriel, pelas diretrizes do Ministério da Saúde, nós temos uma equipe que vistoria pontos estratégicos quinzenalmente, são as borracharias, floriculturas, ferro velho, cemitérios, então essa equipe faz só esse trabalho devido à quantidade de criadores que existem nesses locais. A parte de obras é verificada pelos agentes de combate às endemias e pela equipe da terceirizada sempre que necessário, inclusive com parceria da vigilância sanitária, notificando esses locais quando há presença de criadouros muito grande. Nós temos também um contrato com uma empresa terceirizada, nós verificamos e vistoriamos bueiros, os 25.500 bueiros da cidade, os PVs, que são praticamente 3.500 PVs, que são vistoriados também semanalmente, charcos, então todos esses grandes criadores, criadores da drenagem e esses criadores importantes, todos eles são vistoriados. Então é um trabalho intenso, diário, na busca de redução da infestação de todo o município, que é assim que você reduz o criador de mosquitos, nas residências e na parte externa do município. Certo, voltando agora então para dentro das residências, vamos supor que alguém aí que está assistindo o Espírito Santo no ar se conscientiza, vai correndo lá para dar uma olhada no vaso de planta, para ver se tem alguma larva ali. O que ela faz com essa água que é encontrada? Então, a água, o prato de vaso de planta, se houver larvas, a pessoa deve separar esse prato e colocar água sanitária dentro dele. E depois escovar a borda, porque ali na borda daquele prato, os ovos estão ali e eles podem estar viáveis até um ano e meio. Então encher aquilo de água sanitária, o prato do vaso de planta. O mesmo pode acontecer em tigelas de alimento de água para cão e outros animais que às vezes ficam na rua. Isso tem que tomar muito cuidado também. As pessoas, às vezes, dão água para passarinho, para animal no quintal, na via pública. Extremamente perigoso. Pode também ser um criador, evite isso. O melhor, de repente, é adotar um animal e ficar com você, do que colocar água na rua nesses recipientes, que são extremamente perigosos. São principais criadores para a desigir. Só reforçando, então, não é para jogar aquela água fora de qualquer forma, né? Não, não. É para você colocar água sanitária, deixa pelo menos uns três dias ali, escova a borda com uma escova, deixa ali e depois descarta na terra. Nem na drenagem urbana, nem no tanque, na pia, nada disso. Exatamente, porque o mosquito pode ser, a larva pode se desenvolver mesmo na rede de drenagem, né? Exatamente, pode. André, muito obrigado, tá, por essa conversa. Pessoal de casa aí, ó, dá uma conferida ali dentro de casa, vê se tem algum possível ponto ali de criação, né, das larvas do Aedes aegypti. E é isso aí, Dudu, principalmente o pessoal dos bairros, só para reforçar aqui, Itararé, bairro da Penha e São Benedito. Vão acontecer visitas em domicílio ali no bairro, exatamente para poder evitar a disseminação desse mosquito, Dudu.